E aí, escalou, balou, bala pessoas, aqui é o Soares e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E aí, como é que vai a segunda-feira de vocês? Tá tudo bem aí nessa segunda-feira, dia 3 de outubro? Estão felizes? Estão estressados? Estão tristes? Escrevam aí embaixo nos comentários. Onde foi dia de votação e eu praticamente tenho que atravessar a cidade aqui para poder votar, que eu volto bem longe. Não atualizei ainda minha zona de votação. Aí por isso eu tô um pouco cansado, mas nada que me impeça de trazer notícias para vocês. E a notícia de hoje é bem interessante. Eu trouxe um texto aqui que pergunta por que os cientistas agora estão se importando tanto com esses OVNIs? Por que agora virou pauta entre os cientistas esses objetos voadores não identificados? Porque até então era um motivo de chacota. Eu mesmo aqui recebo muitas críticas por trazer esse assunto aqui no canal. Eu tenho certeza que a galera da academia tem torcido o nariz para mim. Mas eu acho curioso. Eu quero saber no que vai dar essa merda. Eu sempre fui muito cético. Quem acompanha o canal há muito tempo sabe que eu sempre torci muito o nariz para esse assunto. Mas desde 2017, quando começaram a disponibilizar esses vídeos de WAPs que são sendo gravados por militares americanos, eu tenho ficado com a pulga atrás da orelha e eu quero ver no que vai dar isso. E eu acredito que vocês também. Então eu vou até o fim com isso. E esse texto também que eu vou trazer para vocês hoje, ele comenta sobre os OVNIs da Ucrânia. Trazendo aí um detalhe bem interessante que eu não tinha trazido para vocês no vídeo que eu fiz sobre esse tema. Que a cor dele muda de acordo com a velocidade. E isso indica talvez um sistema de propulsão inédito. Então é sobre isso que eu vou comentar aí para não perder nenhum vídeo do canal. Já sabe, só clicar no botão que está aqui abaixo em se inscrever que eu ficarei eternamente grato. E vocês cada vez mais bem informados e eruditos. Que meu propósito aqui na Terra é transformar as pessoas em pessoas mais eruditas. Nem sei se eu sou erudito. Mas vamos lá, sem mais delongas. Vamos comentar a matéria que vai estar aqui embaixo na descrição para a conferência de vós-me-ser. Então vamos lá. O título da matéria é Por que a ciência, de repente, tem muito a dizer sobre os OVNIs? Por que será? Respondo vocês. Ultimamente tem havido muito interesse em OVNIs. O fascínio não se limitou ao público em geral. Também está se espalhando cada vez mais entre os cientistas. Olhem só vocês. Relatos de objetos misteriosos no céu não são novidade. Eles ocorrem desde tempos antigos. Mas, tradicionalmente, a maioria dos cientistas não leva o assunto muito a sério. Por que será? Então, é o que eu disse. Uma coisa até interessante de falar para vocês aqui. Tem gente que fala, ah, o Achorcio está falando isso por conta que dá viva e dá dinheiro. Gente, você sabia que abordar esses assuntos aqui no canal faz com que as marcas não me procurem? Sério, quando eu estava abordando menos, as marcas me procuravam mais. E aí, não sei, né? Porque é um assunto que as pessoas acham ridículo, né? E esse texto fala justamente sobre isso, aliás. Por que que agora todo mundo está levando a sério? Então, na verdade, eu até deixo de assinar alguns contratos aí por conta dessa minha fixação agora por esse tema. Que eu quero saber no que vai dar isso. Eu não estou conseguindo dormir por conta dessa bodega. Mas vamos lá. Aí o texto tem um parágrafo aqui que começa. Hora de parar de rir. Hora de ficar triste e chorar. Uma razão é que mais de 90% dessas observações podem ser facilmente explicadas. Mesmo aquelas que não podem ser geralmente baseadas em relatos de testemunhas oculares. E é sabido que as nossas percepções são facilmente enganadas. Então, isso é verdade. Isso é verdade que boa parte das alegações de objetos voadores não identificados, na verdade, são fenômenos da natureza. São objetos não muito comuns como balões meteorológicos ou qualquer outra coisa, qualquer tipo de aeronave que as pessoas não estão acostumadas a ver diariamente nas suas vidas. Então, quando você vê qualquer coisa muito estranha, em vez de questionar se é um fenômeno da natureza que você não conhece ou um outro tipo de aeronave não convencional, a primeira coisa que vem na cabeça é a alienígena porque está no nosso imaginário coletivo. Então, por isso que boa parte desses relatos são motivos de chacota. Então, essa é uma primeira explicação. Bom, prosseguindo aqui com o texto, para agravar o problema é que as observações de OVNIs são quase impossíveis de replicar. Você não pode fazer um avistamento, colocá-lo em um laboratório e replicar as observações. Isso é um método científico que eles estão falando aqui. Não importa quantas pessoas tenham observado o fenômeno. Por que é importante isso, galera? Porque você... Vou dar um exemplo aqui de uma poça d'água. Se eu vi uma poça d'água no chão e eu suspeito que aquela poça lá possa ter sido feita não porque alguém pegou um copo d'água e jogou, mas porque choveu. A chuva veio, caiu e fez aquela poça. Então, poxa, essa é a minha hipótese. Então, para provar... Provar é foda. Provar a minha hipótese, eu vou tentar repetir esse fenômeno. Como faço isso? Esperando chover mais uma vez para me certificar que aquela poça realmente foi feita pela chuva. Ele deu um exemplo bem banal aqui, mas só precisa entender como é importante a replicação dos fenômenos para a gente poder elucidar a origem dele. E essas observações não tem, porque você não sabe quando vai aparecer um treco desse no céu. Tipo, ah, eu vi no bairro tal, no horário tal. Tá, vamos voltar naquele bairro tal, naquele mesmo horário para tentar ver de novo. Não vai acontecer. Então, é isso que eles estão falando aqui. Bom, e acione isso ao fator risadinha em torno desse tópico, né? Porque é galhofa, né? História de pescadores. Pessoas vão... Enfim, para os cientistas, o estigma associado a esse tipo de pesquisa pode ter várias consequências para suas carreiras. O resultado infeliz é que as observações sem explicações fáceis geralmente permanecem inexplicadas. Aí, então, as pessoas que têm receio de falar desse assunto. Porque realmente, você fica marcado. Você vai ficar marcado, as pessoas vão falar que você não leva o trabalho a sério. Que nem aquele Avila Webb, o astrônomo lá de Harvard, que tem investido muito nesse tipo de pesquisa envolvendo vida inteligente fora da Terra, visitantes interestelares, aquela coisa toda, né? O Uma Moore, ele foi um dos cientistas que falou que poderia ser, ele não afirmou categoricamente. Ele falou que poderia ser alguma nave abandonada da alienígena que passou pelo nosso sistema solar e foi embora. Ele virou motivo de chacota por conta disso. Então, enfim, acaba prejudicando a carreira. Bom, no entanto, a situação pode estar mudando. Olhem só vocês. Seguindo seu relatório de 2021 sobre OVNES, o Pentágono criou um novo escritório de resolução de anomalias de todos os domínios com o objetivo de sincronizar esforços em torno do Departamento de Defesa e com outros departamentos e agências federais dos Estados Unidos para detectar, identificar e atribuir objetos de interesse em, sobre ou perto de instalações militares, áreas operacionais, áreas de treinamento e espaço aéreo de uso. Especial e outras áreas de interesse e, conforme necessário, para mitigar quaisquer ameaças associadas à segurança das operações à segurança nacional. Isso inclui espaço anômalo, não identificado, objetos aéreos, submersos e transmídia. Então, o Pentágono criou um escritório para investigar isso aí por medo de isso estar invadindo o espaço aéreo deles, se é uma ameaça ou não, enfim. Então, o Pentágono está levando isso a sério. Não é mais o carinha lá do interior que vê uma luz no céu, falava e todo mundo tirava de maluco. É o Pentágono que está se importando com esse assunto. Aliás, uma pausa aqui. Se você quiser saber mais sobre o espaço, quer ver fotos e vídeos envolvendo ciência, me segue lá no Insta. Posso diariamente vários vídeos e várias fotos sobre esse tema, sobre ciência. Para me seguir é só clicar aqui, clicar não, procurar o meu endereço, que é o RobaSroisa79, está aqui em cima da minha cabeça. Procure lá e seja feliz. E veja também a minha rotina de treinos. Eu sou um cara que todo dia treina um pouquinho para ficar cada vez mais forte e tentar quebrar a terra plana na porra. Então, vamos lá. Bom, prosseguindo aqui com o texto, a NASA também está avaliando o assunto. A NASA, quem diria que um dia a gente ia ver a NASA falando de escovador. O próprio estudo da agência sobre o OVNIs deve começar neste outono, no hemisfério norte, obviamente. Essa não é a primeira vez que agências governamentais tentam chegar a... Ah, só um parêntese aqui. Esse estudo que vai começar no outono, lá no hemisfério norte, é o estudo da NASA. A NASA sobre esses objetos. Pois bem, não é a primeira vez que agências do governo se importam, tem se importado com esse assunto. Por exemplo, na década de 50, houve o projeto Blue Book, realizado entre a década de 50 e 60, que também visava investigar observações estranhas no céu, objetos estranhos sendo vistos no céu. Bom, aí a próxima parte do texto aqui é abordagens metódicas para OVNIs, né? Como a gente vai usar, que metodologia a gente vai fazer para investigar esses objetos como esse que está na tela aí de vocês. Bom, esses projetos oficiais não são o que estão mudando... Ah, como é que é? Mas esses projetos oficiais não são o que está mudando as mentes hoje. A maior mudança é que finalmente podemos começar a aplicar o método científico aos OVNIs. Isso fica claro no relatório do Pentágono. Então, é uma coisa que eles querem fazer agora é aplicar o método científico, que é a melhor maneira de você separar o joio do trigo. Separar o que é lorota e o que não é. É uma coisa que eu sempre falo aqui no canal. Eu estou abordando esse tema, gente, aqui no canal, mas eu tento abordar da maneira mais séria possível. Quando eu vejo que uma coisa é lorota, perda de tempo, eu nem trago aqui. Eu trago só quantas coisas realmente merecem uma investigação, merecem uma atenção maior, e que, pelo menos de imediato, não tem uma resposta plausível para aquilo. Agora, tem muita coisa... Se eu fosse pegar as matérias envolvendo esses assuntos, é cada coisa maluca que o pessoal publica por aí, sabe? De abduzido, que fala... Ah, eu fui abduzido por uma nave cheia de ETs mulheres nuas que ficaram mexendo comigo, não sei o que. Tem uns relatos malucos nesse nível aí. Então, não vou perder meu tempo com isso. Agora, esses que estão sendo investigados, que têm cientistas envolvidas, eu trago tudo para vocês aqui. Abre aspas. A maioria dos OVNIs relatados provavelmente representa objetos físicos, uma vez que a maioria dos OVNIs foi registrada em vários sensores, inclusive radar, infravermelho, eletro-óptico, buscadores de armas e observação visual. Então, esses objetos, se você pudesse tocar, eles seriam sólidos. Eles são objetos físicos. Não é um defeito do radar, qualquer coisa do tipo ilusão de ótica. São objetos que estão ali, onde estão sendo observados. Embora os relatos de testemunhas oculares possam ser facilmente descartados como ilusões de ótica, é mais fácil explicar algo observado usando métodos diferentes e cobrindo diferentes partes do espectro. Um caso em questão é um artigo publicado recentemente em um servidor científico por três cientistas do Observatório Astronômico Principal da Academia Nacional de Ciências da Ucrânia. Aí é bom chegar naquele assunto lá dos OVNIs da Ucrânia. E esse ET aí eu coloquei na tela só para vocês terem um pouco de pesadelo. Passava isso na TV como um vídeo real. Acho que não era na TV, acho que foi no YouTube. Era uma coisa tipo saída da Deep Web. Mas não, é uma pessoa disfarçada aí, com um efeito digital no olho. Mas eu fiquei com medo na época. Abre aspas. A maioria dos OVNIs relatados provavelmente representam objetos... Opa, fiz besteira aqui. Agora sim. Para o seu estudo, Boris Zilayev e seus colegas usaram duas estações de observação. Voltando aqui ao OVNI lá da Ucrânia. Uma vez em Kiev e outras 120 quilômetros de distância. A câmera de vídeo gravaram objetos se movendo no céu diurno em alta velocidade, com o tempo de exposição definido para apenas 1 milissegundo e a taxa de quadros definidas para não mais de 50 quadros por segundo. As câmeras registravam vários objetos. Alguns dos objetos eram luminosos, enquanto outros eram muito escuros, registrando zero albedo. É o tanto que eles refletem a luz do sol. Eles refletem pouquíssima luz do sol. Porém, o que todos os objetos tinham em comum era que eles estavam se movendo em velocidades extremamente altas, de até 282 quilômetros por segundo. Me fala aí uma coisa que se move nessa velocidade. Compare isso com a velocidade de escape da Terra, que é de 11.2 quilômetros por segundo, que é a velocidade necessária para que um corpo saia da Terra, para vencer a gravidade do nosso planeta. Bom, nenhum objeto físico de engenharia humana poderia chegar perto de tais velocidades dentro da atmosfera da Terra. No entanto, com base em métodos colormétricos, os cientistas determinaram que os objetos observados estavam apenas alguns quilômetros acima da superfície do nosso planeta. Então, eles estavam aqui dentro da atmosfera. E nenhum objeto que a gente conheça consegue chegar nessa velocidade. Porque no espaço, como tem menos atrito, menos obstáculos para você voar, não tem ar, não tem nada de atrito. Então, você consegue chegar em velocidades maiores. Mas não é o caso aqui na atmosfera. E esses objetos estavam na atmosfera. Então, a gente tem algum sistema de propulsão maluco. Aí, curiosamente, os dados mostram que o brilho dos objetos estava correlacionado à sua velocidade. Isso pode nos levar a especular se esses objetos são naves extraterrestres usando algum sistema de propulsão desconhecido. Então, é uma coisa que eu falei lá no começo, que essas naves, elas aparentemente, a cor delas, o brilho delas, é correlacionado à velocidade que elas estão. Tipo, brilhando mais forte, estão se movendo mais rápido. Brilhando menos, movendo mais devagar. Mano, é muito misterioso isso. Ah, e aqui, boa parte dos vídeos que eu estou mostrando aqui para vocês é algumas coisas relacionadas aos relatos. Alguns são vídeos reais. Isso aqui é uma animação que mostra aquele objeto tic-tac, que os militares dizem ver por aí, que é um objeto que tem forma de pastilha tic-tac. E que voa assim, ele voa para no ar, voa para outra direção, para no ar, e faz movimentos bruscos, né? Que são muito estranhos. E não tem também nenhum sistema de propulsão aparente. Aqui é outro avistamento, né? Que mostrou que tinha vários desses objetos voando numa formação estranha. Enfim. Bom, aqui, novamente, a ciência fornece pelo menos alguma ajuda. Com base em artigos, como um que foi publicado em 2010 por Howard Putoff, Putoff? Putoff está Putoff com esses homens, do Instituto de Estudos Avançados Austin, no Texas, podemos teorizar quais podem ser as assinaturas de sistemas de propulsão exóticos. Tipo motores que a gente não conhece, né? Como poderia ser a assinatura, né? Como é que a gente poderia identificar esses motores? Se uma nave tivesse uma espécie de motor de dobra espacial, capaz de modificar o contínuo espaço-tempo, observadores próximos poderiam ver uma mudança para o azul em direção de frequências mais altas de luz, observar o tempo correndo mais rápido e sentir presença de forças antigravitacionais. Sem dúvida, devemos ser extremamente cuidadosos com tal especulação. Porque a gente está só teorizando aqui. Mas estou falando que você poderia ver uma mudança para o azul, né? Falando aqui de frequência de espectro. E também observar o tempo correndo mais diferente em torno do objeto, presença de forças antigravitacionais. Então teria como a gente detectar a assinatura. Ele está falando isso porque se os objetos mudam de cor, de luminosidade, dependendo da velocidade que eles estão. E estão pedindo cuidado aqui, porque é só uma especulação. As observações da Ucrânia poderiam ser simplesmente o resultado do mau funcionamento do instrumento? Podemos realmente ter certeza de que eles representam objetos físicos em movimento? Está aí a pergunta no ar. As medições parecem consistentes entre si. E um OVNI foi observado por ambos os telescópios. Então, se fosse um bug, e o bug ia estar nos dois, né? Então não é bug. Eles viram alguma coisa física. Mas os autores ainda não encerraram essas questões inteiramente. Eles ainda estão aí revisando esses dados. Então a resposta, por enquanto, é que não. Não podemos ter certeza. Mas quando... Mas mesmo que as observações sejam um artefato dos próximos... dos próprios instrumentos, essa informação seria útil. Então, eles estão falando aqui que mesmo que fosse um artefato... Os instrumentos estivessem contaminados, por assim dizer, essa informação também seria útil para descartar de uma vez por todas o que seriam esses objetos. Aí a outra parte aqui do texto é cruzando novas fronteiras. Outro desenvolvimento recente e empolgante nesse campo são o Projeto Galileu, liderado pelo professor de Harvard, Avi Webb, que eu acabei de comentar aqui, o astrônomo de Harvard, que é motivo de piada para muitos. E o trabalho também de Kevin Knutch, da Universidade Albany, e seus colegas, que investigaram um OVNI muito divulgado e observado pelo grupo que estava presente no porta-aviões. O porta-aviões era o Nimitz e a data que eles viram esses OVN foi em 2004, o ano que eles viram. E também temos o Gary Nolan e sua equipe que usaram novas tecnologias para obter mais informações sobre os resíduos associados a observações de OVNIs, como conhecidos os avestamentos de Coutilberth e em uma cidade no estado de Iowa, nos Estados Unidos, em 1977. O Gary Nolan, sempre falo dele aqui também, ele tem tido esse trabalho de resgatar supostos pedaços ou materiais que são desses objetos e estudar a procedência se são da Terra ou não. Então, onde isso nos deixa? 75 anos após os famosos avestamentos de obras de Roosevelt no estado americano do Novo México. Onde, como é que, qual o patamar que a gente está agora, com todos os cientistas agora levando esse assunto a sério, Roosevelt é outro assunto também que é muito famoso na história, que supostamente teria caído algum objeto estranho lá e os militares teriam se apropriado dele. Bom, hoje, a grande maioria das observações de OVNIs pode ser facilmente explicada, mas uma pequena parte não pode. E isso significa que ao longo do tempo acumulamos uma lista de avistamentos que ainda são genuinamente intrigantes. Como eu falei no começo do vídeo, a gente sabe 90% desses objetos, o que eles seriam, mas tem uma pequena porcentagem que não. E ao longo desses anos, essa pequena porcentagem foi acumulando. Então temos aí vários objetos, vários avistamentos que ainda não foram solucionados ao longo da história. A boa notícia é que a tecnologia avançou a tal ponto que não precisamos parar por aí. Devemos começar por nos livrar do estigma associado à pesquisa de OVNI. Deixe a ciência fazer o seu trabalho. Não sei o que vamos encontrar. Podemos pelo menos descobrir novos fenômenos naturais anteriormente desconhecidos, semelhantes aos spratis e os elfos. Aqueles raios, aquelas luzes vermelhas que as pessoas viam no céu, vêm no céu e que muitos se assustam, achando que são ou coisa de outro mundo ou coisa paranormal. Mas a pesquisa do céu nos trouxe esse tipo de informação. Mas a recompensa pode ser muito maior. Evidências sólidas de que não estamos sozinhos no universo. Então é isso, galera. Eu achei bem interessante esse texto porque ele mostra que quem estuda esse tipo de coisa até... E isso é fato. Boa parte dessas coisas não são respondidas, não foram respondidas para a ciência até hoje. São mistérios que estão aí há décadas para serem resolvidos e não estão perto de ter uma resposta. E cientistas acabam não investigando, se recusando a entrar nesse assunto porque têm medo de prejudicar suas carreiras. mas tem caras como a Vila Web esses caras que eu citei aqui que não, que eles estão apostando e investindo até dinheiro nessa busca para saber o que são esses UAPs. E escreve aí o que vocês acham. Vocês acham que já foi isso o tempo de tratar esse assunto como se fosse uma chacota? Ou ainda é perda de tempo? Deixo a opinião de vocês aí embaixo. E outra coisa que eu queria comentar aqui com vocês antes de terminar o vídeo é sobre uma treta que está rolando com o James Webb. Pois, olhem só vocês, o James Webb, aquelas primeiras imagens que foram divulgadas, elas podem conter alguns erros porque o James Webb não estava totalmente calibrado. Olhem só vocês. Então, pode ter algum erro, mas isso acaba invalidando o trabalho do James Webb? Não é bem por aí. Eu comentei sobre isso no vídeo que vai estar aqui na tela ao seu final. E também falar da nossa patrocinadora a Insider que está me vestindo aqui com essa T-shirt que tem tecnologia anti-dor e anti-suor que foi desenvolvida pela NASA para o seu bem-estar. Para comprar roupas da Insider com 12% de desconto é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição e usar o cupom SHUARZA. Aí vocês vão conseguir comprar camisetas, bonés, calças, tudo com descontão aí. Beleza, pessoal? Então é isso. O vídeo sobre o James Webb já está aqui na tela. Uma ótima segunda-feira para vocês. Um grande abraço. Yasta.